Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí mais um vídeo no canal, hoje trazendo aí pra vocês PES 2020 Demo, galera. Hoje vamos falar aí sobre adaptação, adaptação aí do PES 2019 pro PES 2020. Não tá sendo fácil, tô vendo muita gente reclamando. Ah, o jogo tá muito pesado, o jogo tá lento, eu não tô conseguindo tocar, não tô conseguindo dominar, não tô conseguindo chutar, não tô conseguindo fazer nada, o jogo tá um lixo, galera. Calma, que eu tô aqui pra ajudar vocês, beleza? Então, se você tá vindo aí do PES 2019 pro 2020 e tá tendo dificuldade, se você tá vindo do FIFA, tem muita gente vindo do FIFA aí, do PES 2020 aí, que tá tendo dificuldade, ou se você simplesmente começou a jogar o PES agora e vai começar agora no PES 2020, quer saber como é que é o estilo de jogo, vem comigo nesse vídeo aí, que a gente vai mostrar pra vocês aí o que a gente fez, né? O que que a gente fez pra melhorar o nosso jogo, né? Um dos erros que eu estava cometendo quando eu comecei a jogar o PES 2020, eu já tenho pelo menos umas 50 partidas online agora nesse PES, tá? Então eu já posso falar um pouco da minha experiência, do que eu vivenciei jogando. Eu tava querendo jogar o PES 2020 como se ele fosse o PES 2019, tá ligado? Tipo, eu tava jogando no mesmo estilo que eu jogava o PES 2019, eu tava jogando o PES 2020. Isso foi um erro, mano, que eu comecei também, eu tava falando a mesma coisa que muitos de vocês tão falando, pô, o jogo tá estranho, ah, o jogo tá lento, ah, eu não consigo tocar a bola direito. Por quê? Porque no PES 2019, como eu jogava? Eu colocava lá 4 zagueiros, 2 volantes, 1 meio atacante, 3 centroavantes muitas vezes, e eu chegava na área e ficava tocando, e tocava. Eram vários passes de primeira, e toca de calcanhar, e toca daqui, toca dali, e tá, até achar o espaço pra fazer o gol. Só que essas tabelas, galera, esse estilo de jogo, ele não tá mais entrando nesse PES. Você dá 3, 4 passes seguidos de primeira, você vai errar um passe no meio do caminho aí. Então essa é a primeira coisa que eu percebi. É a primeira coisa que eu percebi. Outra coisa é a minha formação. Esse PES é um PES que você precisa procurar espaços na defesa adversária, né? E como eu jogava com 3 atacantes muito centralizados, era difícil abrir os espaços, porque ficava tudo no mesmo lugar, né? Ficava todo mundo ali no meio. Então eu resolvi jogar com essa formaçãozinha aí que vocês estão vendo, com 2 meias abertos ali, 2 centroavantes centralizados. Porque os meias, eles dão bastante opções aí pra você jogar pelas laterais, tá? Eu não gosto de avançar os laterais, eu deixo os laterais como defensivo lá nas táticas avançadas, depois eu vou fazer um tutorial tático pra vocês certinho. Mas a troca de formação também me ajudou bastante. Eu comecei a demo jogando no 4-3-3, não estava dando certo. E agora eu fui pro 4-1-3-2, que é essa formação aí. Que é a formação parecida com o Fernando Santos do MyClub. Quem jogava o MyClub aí no PES 2019 sabe como é que é essa formação. Só que ao invés de eu jogar com a pressão lá em cima, com a linha lá em cima, igual eu jogava o Fernando Santos, eu jogo com a linha baixa, né? Bom, estamos jogando aqui no online, né? Eu tô jogando enquanto eu converso com vocês. Eu estou jogando mesmo, não estou narrando por cima. Já tomei uma falta ali, eu sou a Juventus de preto, né? E uma coisa que eu percebi nesse PES, galera, é que não adianta você ficar forçando jogada, mano. Forçando triângulo, tentando dar triângulo muito forçado, entendeu? O negócio é você ficar procurando espaço, galera. Eu percebi que esse jogo é um jogo mais de você pensar o jogo, ficar tocando a bola, rodando a bola, até achar um espaço. Depois que eu tive isso, eu coloquei isso na minha cabeça... Olha lá. Olha as opções que eu tenho com os meias abertos... Aqui, agora o Dybala ficou atrás da marcação ali. Mas com os meias abertos, olha o tanto de opção que eu tinha ali de passe, galera. Então é importante vocês pensarem que nesse PES, galera, vocês não podem ficar forçando muito, entendeu? O importante é vocês tentarem abrir espaços, tentar abrir um espaço na zaga com drible ou com passe ali que o cara não vai esperar, né? Ó, tô sempre ali, o Douglas Costa tá sempre me dando opção ali, ó. Opa. Fiquei com a vantagem. Vou ficar sempre tentando manter a passe de bola e rondando a área do cara, ó. Ó. Ó o Hansen ali, ó. Cristiano Ronaldo, se não tiver impedido, a bola é boa, hein? Ó. Abriu espaço, chutei. Tentar abrir a defesa adversária com drible, entendeu? Ou com uma tabela. Mas não aquela tabela de primeira que você vai lá e... E toca igual um louco. Não. Pega, domina a bola, espera seu jogador se posicionar, ajeita o corpo dele. Porque se você passar de qualquer jeito a bola, você vai errar o passe, mano. Você vai errar o passe. No começo do jogo eu errei muito passe nos primeiros jogos que eu fiz na demo. Porque eu tava tentando jogar e passar a bola igual passava no PES 2019. Recebi a bola e já tocava de primeira. E eu percebi que não. Nesse PES você precisa dominar a bola. Dominar a bola e ajeitar o corpo pra você dar o passe certo, entendeu? Ó. Vamos lá com o de bala, ó. Ó, a proteção de bola. A proteção de bola também tá muito importante nesse PES, galera. E tá muito melhor de fazer a proteção de bola. Ó. Vamos ver se vai dar certo essa jogada. Ah, não deu. Cristiano Ronaldo não se posicionou ali pro cruzamento. Mas é isso. As jogadas de perigo a gente vai criar tentando abrir espaço e não forçando jogadas... É... Verticais, né? O jogo tá bem mais horizontal, na minha opinião. Falta? Justo. Ó, Cristiano Ronaldo. Tá aí. Viu? A gente pô... Tava do lado direito da área. Teve que girar a bola pro lado esquerdo. Achar um espaço pra conseguir fazer o gol. É um jogo que você corre muito menos. Você usa muito menos o R1, né? Você usa muito menos o R1. Você anda muito mais com o jogador do que você corre, mano. Então, isso vocês tem que ter em mente. E vocês tem que fazer um exercício mental, galera. É o que eu sempre costumo falar. Você tá com dificuldade pra memorizar, pra se adaptar. Faz o exercício mental. Toda vez que você pegar na bola, você pensa... Ó, não vou forçar a jogada, mano. Não vou forçar a jogada. Eu vou cadenciar o jogo. Eu vou cadenciar o jogo. Que uma hora isso aí vai entrar na sua mente e você vai fazer isso de forma automática. Entendeu? Eu ainda não adaptei 100%, entendeu? Tipo, de parar de forçar o jogo, entendeu? Às vezes eu ainda dou umas forçadas. Dou uns triângulos que não era pra dar. Mas... Ai, tentei dar o fake shot, mas não foi. Mas já melhorou bastante do começo da demo. Depois que eu comecei a jogar nessa formação e principalmente jogar... Um jogo mais cerebral do que correria. Eu perdi muito menos, mano. Eu perdi muito menos. Eu perdi pouquíssimos jogos jogando assim, mano. Isso que tá me ajudando aí a evoluir no PES 2020. Lógico, tudo que eu falar aqui, galera, é baseado na demo, né? Pode ser que na versão final... Venha totalmente diferente o jogo, mas... Se Deus quiser, a demo... A versão final vier assim... Aí vai ser top. Olha lá, ó. Não adianta você querer fazer a tabela passando de primeira que não entra, mano. Olha aí, eu peguei um adversário que marca bem, hein? Isso é bom porque aí o vídeo fica mais embasado. Eu peguei um adversário que sabe marcar, mano. Ó, abriu espaço. Entendeu? Entrou ali o Rens ali como elemento surpresa e guardou, amigo. Ó. Se eu tivesse passado... Na hora que eu recebi com o Cristiano Ronaldo, eu tivesse passado de primeiro, eu tinha errado o passe. Então, eu peguei, girei e coloquei o Cristiano Ronaldo de frente pro gol. E daí sim eu fiz o passe. E aí sim o passe foi preciso, galera. Então, a dica que eu posso dar pra vocês aí que estão com dificuldade de se adaptar ao jogo é... Menos correria. Menos correria, mais cadência de jogo, mais passe. Menos triângulo, mais X, menos triângulo. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Buscar o espaço pelos cantos. Se não der pelos cantos, vai pelo meio. Tente sempre usar os meias abertos ali, ou se você jogar com pontas, habilidosos pra abrir os espaços. Opa, falta. Pênalti. Foi pênalti ou foi falta? Nossa, foi uma falta muito boa, velho. Foi uma faltinha muito boa. Ah, não. Bati errado. Nossa, ainda foi pro gol. Esqueci de selecionar o segundo batedor. Batei o batido conquistando. Aí. Fim pro primeiro peito. Com 2x0, o adversário não teve chance, ó. Vocês podem ver, ó. 67% de posse. Conta 33. Eu dei 5 chutes, 4 no alvo. Fiz 2 gols. E dei 71 passes, 59 certos. Então, assim... Um jogo praticamente impecável do nosso time, galera. E eu devo isso muito a essa formação e esse estilo de jogo novo que a gente tá tendo que implantar, tá? Segura o jogo. Para de forçar jogada. Se você tá tendo dificuldade, para de forçar o jogo, mano. Tenta jogar um jogo mais... Troca a bola na ponta. Não tem espaço. Volta. Tenta inverter o jogo. Vai invertendo que uma hora o espaço vai abrir e você vai fazer o gol, tá? E a mesma coisa na defesa. Para de ficar dando bote com o zagueiro. Entendeu? Tenta dar o bote com o volante e com os meias. Essa formação que eu tô jogando com 4 meias, ela é melhor que o 4-3-3, inclusive na marcação, justamente por isso. Você tem mais meias ali pra abafar a jogada. Você tem mais meias ali pra abafar a jogada. E tentar matar a jogada antes que ela chega nos atacantes do adversário. Ó. Vamos lá, quadrado. Ó. Eu podia ter tocado ali, mas ali eu ia errar o passe, mano. Tenho certeza que eu ia errar o passe ali. Então, vamos tentar. Vamos tentar achar espaço, ó. Ah, agora deu. O quadrado, ele não trabalhou bem a bola. Ó. Volta. Tenta jogar o bote. O bote no meio. Pros volantes, pros meias. Olha lá, o passe de primeira não tá entrando. Toda vez que eu tento passar de primeiro, eu entrego a bola pro adversário, caras. Então, o ideal é você tentar dar o mínimo de triângulo possível. E o mínimo de passe forçado, né? O passe de primeira. Impossível. Ó. Dominou. É que agora o zagueiro dele chegou ali bem na marcação. Ele teve que... Ele não teve espaço, né? Eu fechei bem o espaço dele. E ele teve que forçar um chute ali que totalmente... Totalmente equivocado. Ó. Vamos lá. Olha como o time... Não era, né... Aí foi bizarrice do passe. Era pra... Eu mirei num jogador, ele tocou no outro. Era no jogador que tava lá aberto, ele tocou no... No de bala que tava entrando. Eu tô jogando no auxílio de passe 1, viu, galera? Pra quem vai perguntar aí nos comentários. Eu tô jogando no auxílio de passe 1. Ó. Ah, olha lá. De novo, bizarrice do passe. Era pra tocar no de bala, ele tocou no jogador que tava marcado. Esse negócio de você mirar no jogador e ele tocar em outro... Isso sempre faz já... Algumas versões do passe que tá assim, velho. Parece que não foi muito bem resolvido. Mesmo jogando no auxílio 1, às vezes o passe não vai onde eu quero. Mesmo eu... Tô colocando a direção... Tentando a direção... E... O... A força... Tentar... Ah, mano! Era pra ter... Adivinhado ali onde ele ia passar a bola. A bola só fica aqui, galera. Você fica buscando espaço aqui, a bola só fica aqui, ó. Você cansa o adversário de ficar correndo atrás de ti, tá ligado? Você cansa ele, velho. Ó. Bolaço. Ah, mano! O goleiro pegou. Que jogada que a gente fez, hein? Agora eu não entendi porque o Cristiano... Mano, eu tô jogando no auxílio 1, velho. Aí você dá um passinho. Você dá um toquinho na bola. Você dá um toquinho na bola e ele... Ele toca a bola lá pra trás, mano. Tá meio errado isso. Mas beleza. Vai, Ronaldo. Tá aí. Mais um golzinho 3x0. Já tava merecendo, já. Vamos ver se vai precisar trocar alguém aí no time. O Douglas Costa não tá aguentando correr aqui por esse lado, não, mano. Ele tá morrendo muito cedo no jogo. Eu vou por o Dybala aqui. Apesar do Dybala não ter após essa posição, mas eu vou por mesmo assim. Vou por o Manzokit aqui. Vou jogar com dois centravantes agora. O jogo já tá praticamente ganho. Galera, se você gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar o like, hein? Deixa o like aí. Pra ajudar muito na divulgação do vídeo do canal. Não se esquece. Também não se esqueça de se inscrever se estiver chegando agora aí. Batemos a 60 mil inscritos essa semana aí. Muito obrigado a todos. E, pô, galera. É isso, né, mano? É isso. Olha aí as estatísticas aí do jogo. Falam por si, pô. Você para de forçar o jogo. Você dá muito menos a bola pro adversário, entendeu? Você dá muito menos a bola pro adversário e você cria muito mais. Do que se você ficar forçando os passes e ficar... Ficar forçando jogadas aí fora de contexto, tá ligado? Vamos. O adversário teve pouquíssimas chances. E ele marca a main, mano. Ele não deve estar começando agora não, porque ele tem uma marcação boa. Pelo menos ele fechou muito bem, ó. Não era pra ter forçado esse passe. Agora a Zaga retardou. Boa. Aqui, ó. Manzuca. Isso. Tô gostando muito de jogar nessa formação com os meias abertos, cara. Porque sempre você tem uma opção de passe, cara. Aberto. Isso é muito bom. Manzuca. Ah, não chegou. Você sempre tem uma opção de passe. Aberto. Isso é muito legal. Faltinha. Espero que tenha sido falta do cara, né? Nossa, falta a minha, você é louco. Coisa que tá chata nesse passe, esses juízes, hein, mano? Nossa, tá chato, hein? Meu Deus. Juízes aí tão apitando, mas faltinha bem nada a ver, cara. Boa, goleirão. O cara chegou pela segunda vez no gol. Vai ter um minuto de alcréscimo. A gente quase não deixou a bola sair, né? Ficamos no ataque o tempo todo. Vai acabar o jogo aí. Nossa, ainda tomei um gol ainda, velho. Caraca, velho. Mas tava muito forçado. Eu não tava conseguindo tirar a bola. Gol nos acréscimos tá saindo bastante, hein, galera? Tá saindo bastante. Tá tudo primeiro contra o segundo tempo. O cara fez um golaço. O goleiro ainda aceitou, né? O chute. Será que dá pra sair jogando sem acabar o jogo? Ah, acabou. Bom, então é isso aí, galera. 3x1. A dica que eu queria passar pra vocês é essa. Principalmente pra você aí que tá... Que tá... Com dificuldades aí, né? Pra adaptar o jogo. A dica que eu posso dar pra vocês e resumir esse vídeo é Parem de forçar. Joguem. Mas... É... No passe, né? Pare de ficar dando triângulo. Toca mais no X. Tenta abrir o espaço. Abre pra um lado. Não tem espaço. Tá fechado. Vai pro outro. Até uma hora acho espaço. Uma hora acho espaço. Tenta abrir a zaga com um drible diferente. Com alguma coisa mais criativa. Que esse pass vai ser assim, galera. Esse pass... É... Eu tava também achando o jogo bem estranho no início. Eu tava achando o jogo bem estranho no início. Mas... Eu consegui me adaptar. É... Usando essas táticas aí de... Principalmente... É... Parar de forçar a jogada. Parar de querer tabelar. Às vezes eu ainda faço isso. Até nesse vídeo eu fiz algumas vezes isso. De querer ficar tabelando rapidinho a bola. Né? E... E não... É algo que com o tempo eu vou parar de fazer. De tanto... Fazer esse exercício mental de pensar toda vez que eu pego a bola, ó. Não vou ficar forçando. Não vou ficar forçando. Não vou ficar forçando. Toda vez que eu pego a bola. Ficar pensando nisso. Trabalha a bola. Toca a bola. Gira o jogo. Vira pra um lado. Vira pro outro. Com certeza o meu jogo vai melhorar também. Beleza, galera? Então, mais uma vez aí pedindo pra vocês deixarem o like. Deixa o like aí porque é importante aí na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve se estiver chegando agora. E lembrando que quem é membro do canal aí vai concorrer a um PES 2020. E vai participar dos campeonatos aí no Playstation 4. Então, se você não é membro do canal e quiser ser membro, clique aí do lado do botão de se inscrever. E faça parte aí do time de membros aí do PES 2020. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, falou.